Já bota o capacete, que sou de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Acompanha a levada, nós alcançou Um exato é sorriu, rota bem calculada Hoje nós aceleramos a única do Brasil Vou fudendo ela, louco Essa puta é de parir Nós fogueta e mete macho Só mandar um presentinho É que nós não namora devido ao horário Vivendo na madruga é o turno milionário Faz o vale BM no olho Hoje a live hipoca separa o cantinho Foi na chapa, nós tapa negócio No lado dos bolos legalizando o lindo Nós tem umas opção Nós até temos foguete bruto Pega a senha, não se assusta, não O sonho da filha do bacana é o tutu Tinha na cabine do motel Traxangão na taça Nós rasgamos nelas que nem papel Mais três pontos na casa Na cara, na cara Já tô de lá Assim E aí como que tá? Cê tá bem? Faz tempo não te vejo aqui Vi você ebola Cê tá bem? Se aproximar bem perto de mim Que eu vou te mostrar Mais de cem Acelera nova, nós na pista As menores era o zero da mídia Tá sem pra que essa nova conquista Acompanho o story de hoje Saquei na agência, revoco Branca de neve, banco de cor Tá no plástico, cheiro de novo Essa é pra nós olhetar na queda Para os que cê vão pra lá Sua merda Mas nós leva não tô pra tabela Onde que merece dar Minha ex Chora pra ter outra vez Mas da vontade de a sorrir Viva a lavira de solteiro Viva a lavira de minha ex Chora pra ter outra vez Mas da vontade de a sorrir Viva a lavira de solteiro 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 Obrigado.